Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul barra aumento no subsídio para prefeito, vice-secretários. Decisão irá impactar no salário dos médicos. Hoje nós vamos receber aqui nos nossos estúdios o secretário de administração, Jumar Tabone, que vai falar sobre esta decisão. Pesquisa do PROCON aponta variação no preço do pão e do leite em Três Lagoas. Carreta da Justiça Itinerante atende em frente à Escola Municipal, professor Ram Stebit. Câmara aprova repasse de cinquenta e cinco mil reais para evento de ciclismo. Semana Nacional do Trânsito terá várias ações em Três Lagoas. Moradores em situação irregular terão que deixar lotes no cinturão verde. Sindicato da Construção Civil se prepara para a retomada da UFN3. Vamos agora com os destaques do setor policial. Com ele, o Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de um líder espiritual que está sendo acusado de charlatanismo e também, Ana, de um furto à residência. Ladrões entraram em uma residência e fizeram o limpa. Levaram de tudo o que podia e a suspeita é que até um caminhão tenha sido utilizado. Daqui a pouco, todos os detalhes. A previsão para esta quarta-feira é de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia em grande parte de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, continua baixa e pode chegar a 20%. Entre as lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima deverá ser de 37. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima de 37 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 e a máxima deverá ser de 37 graus. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 36 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 36. Pois é, gente, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta quarta-feira é de tempo instável, com possibilidade de chuva que pode variar, de fraca moderada, tempestade com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A capital Campo Grande terá mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Dourados, a mínima será de 15 pela manhã e a máxima de 29 à tarde. Aqui na região do Bolsão, em Três Lagoas, a mínima pela manhã será de 21 graus e a máxima de 37 graus à tarde. No período da tarde, vai fazer muito calor em várias cidades aqui de Mato Grosso do Sul, inclusive em Três Lagoas, com 37 graus e tem possibilidade de chuvas, pancadas de chuvas em algumas cidades de Mato Grosso do Sul. Não é o caso de Três Lagoas, para hoje não tem previsão de chuva aqui para o nosso município, mas segundo a meteorologia, a partir da manhã vai haver uma queda na temperatura em Mato Grosso do Sul, principalmente nas cidades da região sul, né? Vai ter uma mudança brusca na temperatura aqui no nosso estado. Vamos aguardar para ver se esse calorão vai dar uma amenizada. Nós estamos vendo agora imagens do tempo para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para quem está pela Rádio Cultura, a gente vai narrando o nosso cinegrafista Max Silva mostrando imagens do tempo, o sol já desponta nesta manhã de quarta-feira aqui em Três Lagoas, já aparece, já dá o ar da graça, amanhã é ser uma temperatura agradável aqui em Três Lagoas, mas ao longo do dia se preparem, viu gente? Porque vai ser um calorão, calorão daqueles com máxima de 37 graus, isso é máxima, né? Sem contar a sensação que geralmente ultrapassa. Agora são seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito, olha só, já tomou cafezinho, gente? Seis e trinta e oito, muita gente levantando, né? Preparando cafezinho, outras pessoas já tomaram o seu café, já estão indo para o trabalho, para você que toma todos os dias aquele tradicional cafezinho, pão com leite, olha só, o Procon de Três Lagoas realizou uma pesquisa em que aponta uma variação considerável no preço dos produtos do café da manhã, o principal produto, leite e pão, né? Os principais produtos, café, leite e pão, que é o que as pessoas consomem geralmente agora pela manhã, né? Então, nos dias onze e doze de setembro, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o Procon, aqui de Três Lagoas, realizou uma pesquisa de preço, é do quilo do pão francês e também do litro de leite, tá? De caixinha e também de saquinho, sendo os principais alimentos do café da manhã das famílias três lagoenses. O órgão verificou o valor desses itens em vinte estabelecimentos de Três Lagoas, sendo supermercados, padarias e afins, o tradicional pãozinho está custando entre dez reais e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos o quilo. O leite longa vida de um litro atualmente pode ser encontrado de cinco e vinte e nove a dez reais e vinte e cinco centavos. O leite pasteurizado, o leite de saquinho, por sua vez, sofre variação de quase o dobro do valor, comparando aí de quatro reais e setenta e cinco centavos no estabelecimento com menor preço a oito reais, o mais caro, hein? Variação considerável, viu, gente? Por isso que é importante pesquisar antes de comprar, né? Então a gente vê uma variação aí considerável do principal alimentos do café da manhã dos brasileiros de um modo geral, né? Que é o pão francês, o leite e o cafezinho. Então tem uma variação muito grande de um estabelecimento pronto. É claro que precisa ser analisada a questão da qualidade, né? Variedade, tem estabelecimento comercial que utiliza produto melhor, que o produto é mais bom, né? Enquanto em outros nem tanto. Então tem tudo isso também a questão da qualidade precisa ser analisada, por isso que tem essa variação. Mas quando não, né? Quando se trata, por exemplo, do leite da mesma marca, às vezes no estabelecimento está muito mais caro se comparado a outro. Por isso que é importante sempre pesquisar. Seis e quarenta é hora da gente trazer as informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias da polícia pra gente. Vamos saber aí das principais ocorrências registradas nas últimas vinte e quatro horas aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, vou começar pela mais grave registrada durante o período de vinte e quatro horas de ontem, que foi um furto à residência ali no bairro Chácara Imperial, na saída para Campo Grande, aonde uma vítima teria chegado na casa, na residência, após um dia longo de trabalho e ser alertada por vizinhos que um caminhão estaria retirando os pertences da casa dela. A mulher se dirigiu rapidamente para a residência e lá ela encontrou a casa arrombada e vários produtos furtados. Videogames, computadores, três televisores, um de trinta e duas polegadas, outro de quarenta e duas e outro de sessenta polegadas, além de objetos pessoais como celulares, tablets, perfumes, entre outros produtos que ela ainda está mensurando, está calculando o que foi levado, que não foi porque a casa foi toda revirada. A força tática da polícia militar foi chamada para comparecer no local, mas os marginais aos suspeitos já teriam fugido antes que a própria vítima tivesse chegado. Assim que os ladrões perceberam a movimentação da vizinhança, eles deram no pé, foram embora. Agora o caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil, onde a vítima irá registrar o ponto de ocorrência nesta manhã e lá o doutor Milani vai fazer aí o trabalho de investigação para tentar identificar quem são esses suspeitos desse furto e fazer a detenção deles e tentar recuperar algum desses objetos que são furtados dessas residências, vendidos a preços inferiores no mercado negro, em sites de vendas e compra de objetos e é utilizado também para golpes, a falsa venda do produto. Agora a polícia tenta imagens da região para tentar identificar se esse caminhão avistado na frente da residência tem envolvimento ou não, mas segundo os vizinhos que presenciaram, as pessoas que entraram nessa casa e fizeram esse furto teriam utilizado esse caminhão para carregar os produtos. Essa situação agora é só a polícia civil para poder nos orientar de como de fato ocorreu, mas infelizmente Ana foi um baita prejuízo para essa vítima que teve aí após um longo dia de trabalho a decepção de chegar em casa e ver a sua residência toda revirada e os objetos que tanto lutou para conseguir serem furtados. Exatamente Alfredo Neto e não é o primeiro caso que acontece nos mesmos moldes, a gente já relatou outros casos assim em que a pessoa teve uma limpa na sua casa, que utilizar o caminhão para fazer o furto e é o que a gente tem falado aqui diariamente, né? Como que nenhum vizinho vê, como que ninguém vê uma situação dessa, entra numa residência, utiliza um caminhão, retira todos os móveis, todos, vários objetos e ninguém percebe nada, gente? É complicar a situação, a população, enfim, a vizinhança, os moradores dos bairros precisam se unir mais, ter esse espírito coletivo, de estar sempre um cuidando da residência do outro, enquanto um trabalha e vice-versa, isso é viver em comunidade e a polícia também, né Alfredo? Precisa dar uma explicação rápida aí para esses furtos que têm acontecido em Três Lagos, porque são muitos furtos nos últimos dias, hein? Sim Ana, tanto a polícia precisa dar uma resposta rápida, porque crimes como esse não são usuários de drogas, aqueles famosos viciados que fazem os furtos rotineiros diariamente, todas as madrugadas para trocar por entorpecentes. Furtos assim são de pessoas que já sabem o que levar dentro da residência. Conversando com a vítima, ela contou que alguns dias atrás, duas bicicletas dos filhos dela que estavam no quintal da residência haviam sido furtadas. Na casa do lado que está vaga, está abandonada, foi levado o portão. Possivelmente, os mesmos que levaram passaram a fita para outros que foram lá e realizar esse furto, porque televisão de 60 polegadas, três televisores, videogames, entre outros, é de alguém que já sabe para onde despachar esse produto, aonde vender, porque produtos assim, o usuário de entorpecente, geralmente não leva para a boca de fumo, porque são muitos produtos, o próprio traficante já sabe que qualquer momento a polícia vai cair na boca de fumo e vai encerrar o trabalho. Mas, num serviço desse, alguém coleta da residência, retira e leva para outro lugar, aonde deixa passar um tempo, para depois anunciar a venda, nesses blogs de venda, aonde eles oferecem com preço abaixo da tabela, oferece com a vantagem irresistível para as pessoas comprarem. Até foi dito para a vítima, a senhora vai fazer o boletim de ocorrência, mas fique atenta nos aplicativos de compra e vendas da internet, porque esses produtos serão anunciados. Converse com a polícia e qualquer coisa, repasse e informe imediatamente. É uma modalidade que vem crescendo no Brasil, ano de furto, aonde esses marginais fazem esses furtos e começam a revender esses produtos em sites de compra e venda e também utilizá-los para aplicar outros golpes, golpes que daqui a pouco eu venho para falar desses estelionatários que está fazendo limpa entre as aguas, todos os dias aproximadamente três, quatro ocorrências de golpes sendo registradas. Ana? Tá certo, Alfredo, combinado, exatamente, Alfredo Neto, as pessoas precisam ficar atentas, tem que ter cuidado, lembrando, gente, que quem compra produto furtado, tá? Responde por crime também, tá? Então não vai nessa não, ah, porque o produto tá mais barato, tá mais em conta, preste atenção que você pode responder por receptação. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial pra gente, seis horas e quarenta e sete minutos agora, seis e quarenta e sete. Olha só, gente, ontem, né? Que situação triste, uma criança de apenas sete anos morreu durante um temporal que atingiu Corumbá, a força do vento foi suficiente para destruir a cobertura do metal de uma quadra de esportes na escola municipal Cássio Leite de Barros. Ontem a gente falou agora em um pouco aqui da previsão do tempo, né? Previsão é de temporal, inclusive pra esse mês de setembro, segundo o prognóstico, né? Dos meteorologistas, é um período quente, daqui a pouco vem uma mudança brusca, temporal, ventos, e lá em Corumbá ontem, infelizmente, um aluno, uma criança acabou morrendo após o teto de uma escola desabar. Olha que tristeza. O tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, inclusive, ele diz bom dia, Ana Cristina, bom dia toda a equipe, né? Triste o que aconteceu em Corumbá. Verdade, viu, tenente? Muito triste mesmo. É a força do vento ontem lá causou um estrago enorme em Corumbá. Nesse período de setembro a gente tem que ficar muito atenta, muito alerta, porque geralmente acontece esse sinistro, esses vendavais, esses temporais, causando muitos prejuízos, infelizmente, nesse caso, com morte, né? Nossa, toda solidariedade, enfim, pra comunidade escolar, pra família dessa criança lá em Corumbá. Seis e quarenta e oito, a gente fala sobre o trânsito de Três Lagoas agora, porque o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas realizará uma série de ações na próxima semana, em alusão à Semana Nacional do Trânsito, e aqui em Três Lagoas vai acontecer várias atividades no período de dezoito a vinte e cinco de setembro. Acompanhe a reportagem. Em todos os meses do ano, mas de forma concentrada em setembro, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito empenham-se em suas atividades de educação, fiscalização e engenharia, para de forma conjunta, trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros e sustentáveis ambientalmente. Em Três Lagoas, o Departamento Municipal de Trânsito realizará uma série de atividades na próxima semana, como destaca a coordenadora do setor em educação no trânsito, Carol Feliciano. Ela oficialmente acontece do dia dezoito ao dia vinte e cinco, agora de setembro, e a gente vai juntar forças, né, com o nosso GGIT, que é o nosso gabinete de gestão integrada em trânsito, os nossos agentes municipais de trânsito, a própria prefeitura também, e vamos alçar voos em larga escala. A gente vai ter ações físicas, com abordagem de orientação, palestras informativas dentro de escolas, CIs e empresas, além também da nossa rede social do Instagram, que é o arroba depetran.tl, onde a gente vai estar lançando alguns quiz informativos também e algumas lives de orientação para o pessoal ficar mais antenado no que está acontecendo no trânsito, não só aqui na cidade, mas também na região e no país. E nesta semana em que a campanha é voltada para os deficientes, em alusão ao setembro verde, a equipe de educação no trânsito do departamento, juntamente com os agentes municipais e os alunos dos programas sociais do município estão nas ruas da cidade, falando da importância desta campanha do setembro verde para os deficientes. Durante todo o ano a gente faz campanhas em parceria também, né? E essa semana a gente está fazendo em parceria com a assistência social e os grupos de serviço de convivência, que são os projetos, né? Hoje a gente vai estar junto com o pessoal da banda do Cristo Redentor, onde a gente vai estar fazendo uma abordagem educativa alusiva ao setembro verde, que é uma campanha também nacional que coloca a pessoa com deficiência como foco principal, para saber que ela também é ouvida, que ela também tem um espaço de fala, então nós estamos fazendo também essa parceria, entregando alguns panfletos na abordagem de orientação. A coordenadora do setor em educação no trânsito destaca que no trânsito a pessoa com deficiência também tem seus direitos preservados. O deficiente pode ocupar, a pessoa com deficiência pode ocupar qualquer lugar que ela deseja, né? E no trânsito também não é diferente. Nós temos as vagas preferenciais. Se vocês repararem também ali, no estacionamento da feira central, a gente já tem algumas vagas que foram colocadas a mais também, justamente para poder auxiliar esse público que tanto necessita desse tipo de vaga. O departamento de trânsito realiza essas campanhas em parceria com os alunos dos projetos sociais. A coordenadora destaca a importância dessas campanhas educativas para o trânsito. A gente conta com a parceria também das crianças, do serviço de convivência, dos projetos sociais, para que tentem fazer com que o condutor olhe com um outro olhar para o trânsito, né? Um olhar de atenção, de afeição, de educação. Então, isso é muito importante. Só que as pessoas também têm que ter essa mudança de comportamento, né? Não tira nada a gente investir, que é o que todas as lagoas fazem, investem bastante em campanhas educativas. A gente faz em meios de mídia social, físico, tem os nossos agentes que também orientam, não só notificam, né? Como algumas pessoas tendem a falar, a fiscalização funciona também. O que a gente pede é a mudança de comportamento. Muitas vezes a pessoa que comete uma infração de trânsito, ela está sabendo que está fazendo errado e acaba fazendo mesmo assim. Então, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que você se responsabilize pela sua vida e pela vida do próximo também. E como que a pessoa pode fazer isso? Simplesmente olhando pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o que todos os condutores já sabem, né? Já estudaram para isso, fizeram testes e provas e tudo mais. E fazer o certo porque é certo. Exatamente, gente. Tem que fazer o certo porque é o certo, né? Não porque tem fiscalização. As pessoas quando tiraram a sua habilitação, elas sabem das normas de trânsito, sabem qual é a velocidade permitida, sabem que tem que respeitar os semáforos, a sinalização e a gente vê que infelizmente muitos condutores não respeitam. Então, na próxima semana teremos aí várias atividades voltadas para a Semana Nacional do Trânsito e no decorrer dos próximos dias a gente vai trazer mais reportagens falando sobre o trânsito aqui em Três Lagoas. Seis e cinquenta e três agora? Seis horas e cinquenta e três minutos. Olha, você está pensando em comprar um carro novo, gente? Atenção, viu? Porque uma combinação de fatores tem levado os carros de segunda mão a estarem melhores, tá? É, no preço do mercado para você comprar do que o carro novo, né? O carro usado, ele está com preço bem melhor, está tendo mais vendas do que o carro novo, que está com um valor muito mais alto. A gente acompanha dados agora sobre este assunto na reportagem do Emerson William. A compra de um automóvel tem se tornado prioridade na vida dos brasileiros, o que tem levado a um aumento nas vendas de veículos em todo o país. E nesse momento, a busca tem sido por carros usados. Desde o ano passado, a previsão, segundo economistas especializados no mercado automobilístico, era de queda nos preços de usados e seminovos para 2023, o que tem se confirmado. Segundo dados da FENALTA, a Federação Nacional de Revendedores de Carros Usados e Seminovos, no acumulado deste ano, já ultrapassou o de 2022, tendo registrado a marca de 12,4% a mais do que no ano anterior. O impacto tem sido causado pela redução do valor do automóvel. Só que, nesta concessionária, a venda semanal tem estado na marca de três automóveis. O levantamento divulgado pela FENALTO também aponta que, em Mato Grosso do Sul, foram comercializados 16.045 automóveis de segunda mão apenas no mês passado, superando as vendas de julho em 8%. Na comparação entre agosto de 2022 e agosto de 2023, os dados apontam que as vendas aumentaram em quase 10%. Já no acumulado deste ano, foram vendidos no estado 108 mil veículos usados, superando em 11,5% as vendas no mesmo período de 2022. A pesquisa também revela os 10 modelos mais buscados pelos consumidores. Em primeiro lugar, aparece o Gol, em seguida o Uno, em terceiro o Corolla, seguidos pelo HB20, Onix, Palio, Voyage, K, Fiesta e o Celta, fechando o ranking. Outro dado que chama atenção é sobre a busca por veículos com mais de 13 anos de uso. Os chamados velhinhos estão na preferência dos compradores. Diversos fatores contribuíram para que o mercado retomasse as vendas que estavam estagnadas desde o período da pandemia. Um deles foi o programa criado pelo governo federal para reduzir os impostos de carros novos que contribuiu, em um primeiro momento, para a redução do valor dos usados e seminovos. A produção da indústria automobilística impacta diretamente esse setor do comércio, como explica o dono de uma garagem de automóveis em Três Lagoas, Gleison Robaina. Nós estamos num cenário pós-pandemia, nós estamos agora as fábricas voltando a produzir de fato, de maneira constante. Então, hoje nós temos uma oferta muito maior de veículos no mercado. Então, isso ocasionou também uma redução no preço dos veículos seminovos. Eu acredito, inclusive, que tem muita margem ainda para cair, principalmente nos veículos novos. Então, acho que tem muita gordura para queimar. Eu penso que até o meio do ano que vem, a gente vai ter uma redução significativa no preço dos veículos seminovos, sim. O mercado está procurando demais o famoso custo-benefício. As pessoas estão procurando muito esses carros na faixa de 30, 35, 40 mil reais. Isso é o que está girando bastante. O campeão de venda a nível nacional, inclusive o Gol, depois o Uno, Palio, Estrada, Saveiro, esses carros aí, sempre nessa faixa entre 30 e 40 mil reais é o que está mais girando, é o que tem girado mais, perdão, é o que tem girado mais na nossa loja. O financiamento é um dos meios de pagamento mais utilizados por quem compra um veículo. E quem tem alguma reserva tem optado por evitar os juros do parcelamento. É o caso da empresária Jessica Witter, que comprou um seminovo há dois meses. Ela entregou o carro antigo como entrada e pagou a diferença restante à vista. Eu acho que por questão de facilidade mesmo. A negociação acaba sendo mais fácil, menos burocrático. Hoje a gente optou pela troca, né? A gente já tinha um carro e a gente optou por dar ele de entrada e fazer o restante à vista. Eu acho que hoje essa negociação foi mais, foi o necessário para a gente no momento, né? E pela compensação. Foi a melhor maneira da gente estar negociando. Quem quer aproveitar o embalo do mercado de usados e seminovos tem que estar atento a certos procedimentos de avaliação do automóvel, que é diferente da compra de um carro novo. O presidente do Sindicato de Revendedores de Veículos Automotores de Mato Grosso do Sul, a Sindivel, Marcelo Miranda, traz algumas dicas. Você que vai comprar um carro, você antes consulta o mercado, né? Em lojas de automóveis conceituadas, com pesquisas de mercado, certo? E você faz as buscas nos órgãos, né? Detran, para saber se tem multa, se tem algum renajude, que isso é bom para ver se tem leilão, sinistro, para você não comprar algo que você não está sabendo, não está consciente, ciente daquilo que você está comprando. Ok? E quem vai comprar um carro hoje, depende da sua pressa, o financiamento ainda é um bom negócio, os juros não estão tão altos, né? E o mais barato hoje, assim, que a gente vê superficialmente, é o nível de consórcio, sendo que consórcio não tem o dia certo que você vai ser contemplado para poder ter a aquisição do carro. Agora são 6 horas e 59 minutos, 6 e 59, nós vamos no intervalinho agora, na sequência a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho teremos mais notícias do setor policial, hoje nós vamos conversar ao vivo com o secretário de administração, vamos falar da decisão do Tribunal de Justiça que barrou o aumento no subsídio do prefeito, dos secretários, e isso vai causar um impacto no salário dos médicos, daqui a pouquinho a gente vai saber do impacto desta decisão, é já, já. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse www.trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. RCN Notícias Sete horas e dois minutos agora. Sete e dois. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500. 3509-7500. Você pode participar com a gente também. Pode mandar fotos dos problemas aí no seu bairro. Mandar sugestões de pauta. Comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade para participar. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente. Através do Facebook do JP News, o Evaldo Santos, muito obrigada pela sintonia. O Floresvaldo Quirino, a professora Gedalva Tenório, a Noemi Medeiros, sempre na audiência. A Leonora Marques, obrigada, viu, Leonora, pela audiência. A Vilma Catânia também na sintonia. O Tenente Cândido lá no Corpo de Bombeiros. Um abraço para todos os militares no quinto grupamento, sempre na audiência. Bom dia de trabalho para vocês. A Leonora Marques, ela diz, Ana, ontem ficamos muito tristes, pois houve um ciclone em Corumbá, cidade de onde somos, né? Estamos solidários aos nossos irmãos corumbainse. Verdade, né, Leonora? No início do jornal, eu falei de um aluno que morreu após o teto de uma escola de Zabar, após esse vendaval temporal ontem em Corumbá. Lamentável que aconteceu. Muito triste mesmo o que vem acontecendo no Brasil. Olha aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vivenciando situação parecida, né? A Tambra Barreta, ela diz, bom dia, Ana Cristina e todos na audiência. Eu queria uma informação sobre o que está acontecendo na frente da minha casa, no Osmar Dutra, o secretário de obras que resolve o engenheiro de obras, né? Já mandei fotos no zap dele, sem sucesso. Assim não vai ficar. Aonde não para a água, fazem boca de lobo. Aonde não precisa, não entendo. Ô, Tambra, manda foto para a gente aí, para a gente entender melhor a sua reclamação, o que está acontecendo, para a gente repassar e cobrar da Secretaria de Infraestrutura, tá bom? Manda foto aí através do WhatsApp, 3509-7500, que a gente vai tentar ajudar você a resolver esse problema, tá bom? A Dina Souza também na audiência. Muito obrigada pela sintonia, pela participação de todos vocês. Fique à vontade, gente. Pode participar, pode comentar os assuntos que estamos abordando. São 7 horas e 4 minutos agora. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente agora do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana Cristina, golpes é o que não faltam em Três Lagoas. Ontem tivemos dois registros de estelionato aqui em Três Lagoas. O primeiro foi de uma venda de um televisor que foi negociado por um aplicativo de compras e vendas da internet. O cliente gostou do produto, foi lá, chamou para conversar o vendedor que pediu o número de telefone, passou a negociação para o WhatsApp e dali os dois se afinaram e resolveram marcar um ponto aonde iria comprar esse televisor de 42 polegadas. O local agendado para fazer a negociação era no pátio de um posto de combustível na BR-262, no Nelviário de Três Lagoas, saída para a Brasilândia. Lá, num local afastado, um homem chegou de carro, começou a apresentar esse televisor para o cliente e o mesmo falou que, tá bom, gostei, vou fazer o depósito agora. Ela fez o depósito via Pix, o pagamento, e no momento de levar o televisor, o dono da televisão disse que negativo, não iria levar porque o pagamento não havia sido feito. Após os dois se estranharem um pouco e começarem a discutir, a polícia militar foi chamada e, em conversas com os dois, os dois descobriram que haviam sido tapeados. A vítima estava conversando com a pessoa, esta pessoa também estava negociando a compra da TV, pegou o dinheiro do cliente e não entregou o produto. Ou seja, a vítima estava atrás do televisor, O golpista, já ciente que a vítima queria o televisor, pegou o anúncio de um terceiro que estava vendendo a televisão e se passou como alguém que queria comprar. E marcou o local para averiguar o produto e mandou a vítima ir lá no local e, se passando como o proprietário da TV, pediu o dinheiro, a vítima fez o pagamento e ele mesmo disse que seria um conhecido que levaria a televisão para ele. A vítima e o dono da televisão foram para a terceira delegacia de polícia civil, onde o caso foi registrado como estelionato e agora o doutor Milã vai investigar o caso por conta dessa prática que já é recorrente, já está mais famosa do que o bilhete premiado e tem cada vez pegando mais gente no Brasil inteiro, inclusive aqui em Translagoas, quase que diariamente, Ana. Todos os dias praticamente, golpe em cima de golpe, infelizmente, as pessoas não se atentam, tem que tomar cuidado, tem que ficar esperta, porque quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, Alfreira? Muito, muito, Ana, e esse não foi o único. Tivemos um outro também registrado, só que dessa vez na DEPAC, aonde um homem teria visto na internet a venda de um aparelho de videogame avaliado em aproximadamente R$ 3.800. O gosto do preço, abaixo da tabela, começou a conversar com o golpista que estava oferecendo esse produto e o golpista falou que gostaria de receber R$ 2.000 pelo aparelho, mais R$ 170 pelo controle, que era especial, era personalizado. A vítima achando que estava fazendo um bom negócio, pagou via depósito bancário e depois disso o golpista sumiu das redes sociais, bloqueou o cliente aí que ficou a ver navios. Agora é a DEPAC que vai investigar o caso, a primeira delegacia de polícia civil, mas já ciente que esse cliente nunca mais verá a cor do dinheiro, ou muito menos o videogame, porque geralmente nesses golpes, ou o golpista tira a foto da internet e utiliza para poder fazer um falso anúncio, ou o golpista começa a conversar com alguém que está vendendo o produto e de lá ele começa a angariar clientes e coloca o cliente interessado em comprar o produto para conversar com quem está vendendo e se passando por um terceiro. E aí ambos ficam a ver navio. O dono do produto que vai ter que responder judicialmente e a vítima que perde o dinheiro que depositou na conta do golpista. É o golpe moderno que está acontecendo com o avanço da tecnologia e que está fazendo mais vítimas do que o famoso golpe do bilhete premiado, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Está certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. São sete horas e nove minutos agora, sete e nove. A gente muda de assunto agora para falar sobre o comércio, sobre a expectativa com a retomada da UFN3, sobre vários setores. Ontem, inclusive, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ele declarou à imprensa durante um evento na capital que está muito otimista para a retomada da UFN3, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas. Ele disse que agora, em outubro, o presidente da Petrobras deve vir a Três Lagoas fazer uma visita nas instalações da UFN3 e, para novembro, deve anunciar um cronograma para a retomada da fábrica. Segundo o governador, ele está bastante otimista para a retomada da UFN3. Não só o governador, mas vários segmentos da sociedade aguardam com bastante expectativa a retomada desta fábrica, porque a gente sabe da importância da UFN3 para vários setores. E um dos setores que deve ser muito beneficiado com a retomada desta obra é o setor da construção civil, que vive uma expectativa positiva para a retomada desta unidade. Nós preparamos uma reportagem falando justamente sobre isso, como que está o setor da construção civil e qual a expectativa para a retomada da UFN3. Acompanhe. A previsão é de que a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras empregue mais de 7 mil trabalhadores na construção civil. A fábrica foi paralisada em dezembro de 2014, depois da Petrobras romper o contrato com o consórcio formado pelas empresas Galvão Engenharia e Sinopec. Depois de quase nove anos, a expectativa é de que a Petrobras retome as obras no próximo ano. No próximo mês, o presidente da estatal deve fazer uma visita nas instalações da fábrica para verificar as condições da estrutura e, a partir de então, divulgar um cronograma para a retomada da fábrica, que será incluída no programa de aceleração do crescimento PAC do governo federal, conforme divulgado pelo próprio presidente da Petrobras. E a possibilidade da retomada desta obra é aguardada com grande expectativa por parte dos diversos segmentos da sociedade, entre eles, a construção civil. O setor da construção civil foi o único que fechou com saldo negativo na geração de empregos em julho deste ano, em Três Lagoas, segundo dados do Cajete. Mas, segundo o presidente do Sindicato da Construção Civil, este é um setor que emprega muitas pessoas na informalidade. Agora, com a possibilidade de retomada da UFN3, ele acredita que o setor volte a contratar mais pessoas com carteira assinada. O presidente do Sindicato da Construção Civil Pesada, Anivaldo Moreira, adiantou que já está trabalhando no processo para o cadastramento de trabalhadores que poderão trabalhar na obra. Ana, nós estamos muito empolgados. Inclusive, nós estamos até já fazendo, nos preparando aqui, que tem um problema no site, nós estamos corrigindo, onde é que nós vamos começar a trabalhar já essa mão de obra. Porque nós não concordamos com essa história que tem que trazer mão de obra de fora. Nós entendemos que aqui nós temos muito profissional e capacitado. Então, nós estamos nos preparando com o site já para começar a cadastrar esse pessoal para, na hora que estartar, a gente tenha condições de oferecer essa mão de obra. Nós estamos aqui no mercado, nós demos toda a assistência lá na época, e a gente entende como veio muita gente de fora. Nós passamos ali 16 mil trabalhadores na época. Então, nós não queremos que isso aconteça dessa vez, nós queremos estar preparados. Inclusive, nós estamos marcando aí com o ministro do Trabalho para reunir com ele sobre essa construção, para tentar ver com ele já participar das negociações, já estar envolvido nela, já preparando para os trabalhadores. Um dos grandes problemas enfrentados em Três Lagoas, segundo Nivaldo, é a falta de mão de obra qualificada para atender a demanda de alguns setores. Por esse motivo que na construção dessas grandes obras, se faz necessária a contratação de trabalhadores de outros estados. Falta e falta muita, porque nós estamos com a defasagem de montador de andame. Inclusive, nós estamos aqui preparando um curso, nós estamos nos juntando várias entidades para formatar um curso de montador de andame para atender só aqui em Três Lagoas, que provavelmente se sair esse curso aqui vai exportar trabalhadores para fora. Mas nós precisamos, isso é só um das profissões, é só como exemplo. Mas a carência é muito grande. Mas aqui tem muitos profissionais, que talvez não eram, mas com essas grandes obras que passaram aqui, todos eles ficaram profissionais. Talvez não estão aqui hoje por causa dessas obras que tem para fora, que eles estão atendendo. Mas a tendência é ficar tudo aqui e gerar e atender a necessidade daqui, da cidade. É importante esse trabalho do Sindicato da Construção Civil, precisa se preparar mesmo, precisa qualificar essa mão de obra de Três Lagoas e esta fábrica vai demandar a sua retomada do número considerável de trabalhadores. 7h15 agora, vamos no intervalinho. Na sequência, a gente volta para conversar ao vivo com o secretário de Administração, Gilmar Taboni. A gente vai falar sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que barrou o aumento do salário do prefeito, do vice e dos secretários. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo um pouco mais sobre este assunto e o que isso deve impactar, inclusive, na área da saúde. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias. 7 horas e 16 minutos agora, 7 e 16. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário municipal de administração, Gilmar Tabone, é o nosso entrevistado do dia para a gente falar de uma decisão de ontem do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que barrou o aumento no subsídio do prefeito, do vice e dos secretários. E isso tudo vai trazer um impacto muito grande, inclusive, na área da saúde. Sobre esse assunto que a gente conversa agora com o secretário. Bom dia, Gilmar. Obrigada pela presença. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia aos ouvintes. A gente é que agradece a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do trabalho da gestão Ângelo Guerreiro. Uma gestão de entrega, uma gestão que preza muito o trabalho assertivo. A gente tem feito algumas ações para melhorar o atendimento à população, mas infelizmente a gente teve uma votação ontem e a votação suspendeu o novo subsídio do prefeito. Com isso, retorna o valor anterior e isso a gente teme que num futuro próximo possamos ter algum impacto. E esse impacto vem principalmente na área da saúde. Foi uma ação popular feita e o Tribunal de Justiça votou ontem. Ainda não fomos oficiados, mas a gente já sabe que com certeza o salário retorna ao valor inicial, ao valor anterior, que está congelado, diga-se de passagem. Falar, ah, salário, ter aumento de salário é bom? Ter aumento de salário é bom. Estava congelado desde... Está congelado desde 2009. Então, a ação do prefeito Ângelo Guerreiro, na verdade, é uma ação que foi proposta pela Câmara e isso foi aprovado em lei, para que melhorasse esse recurso, esse valor que é repassado para o prefeito. Uma das situações que a gente gostaria de resolver foi principalmente essa situação dos médicos, porque os médicos já vinham sofrendo com isso. Eles tinham que receber um valor maior, mas eles não conseguiam receber o salário maior porque estão limitados ao teto do prefeito por lei. Então, eles não recebem mais que isso. Então, é uma situação que a gente teme, que num futuro muito próximo a gente tenha problema com os profissionais. Profissionais que, diga-se de passagem, executam o seu trabalho com maestria, fazem um trabalho bem feito e são profissionais e têm que receber por aquilo que fazem. E com essa limitação do teto do prefeito, a gente não consegue ultrapassar. A gente só pode pagar até 21 mil. Pois é, secretário. Para quem não acompanhou bem esse caso, acho que foi no ano passado, nesse ano, com o projeto foi aprovado? Foi nesse ano? Nesse ano. Nesse ano, né? A prefeitura enviou um projeto para a Câmara aumentando... Na verdade, o contrário. A Câmara... A Câmara, na verdade, enviou um projeto aumentando o salário do prefeito e dos secretários. Foi aprovado pela Câmara esse projeto. O salário do prefeito era de 21 mil reais, foi para 34 mil e 500. Na época, dos secretários eram 12, foi para 17, é isso? 19 e 500. 19 e 500, né? Na época, não foi aprovado o aumento dos vereadores, porque não pode ser na mesma legislatura. Houve muita polêmica na época sobre isso, muito questionamento, porque se falou que não poderia aumentar o salário do prefeito no mesmo ano, teria que ser de uma legislatura para outra. Enfim, na época, esse projeto foi aprovado sob essa justificativa de que se não aumentasse o subsídio do prefeito e dos secretários, os médicos não poderiam ganhar um valor maior, porque pela legislação é isso, né? A lei, ela prevê que nenhum servidor possa receber um salário maior do que o salário do prefeito. Por isso que esse projeto foi aprovado pela Câmara. Só que houve uma ação na Justiça, uma ação popular, um advogado, inclusive, de Campo Grande, entrou com uma ação contra a Prefeitura de Três Lagoas e também contra a Prefeitura de Campo Grande, porque lá aconteceu a mesma situação. Aqui em Três Lagoas, a Prefeitura conseguiu ganhar na Justiça essa decisão, em primeira instância, esse advogado recorreu e ontem saiu a decisão. O tribunal não concordou com esse aumento no subsídio. Com isso, a Prefeitura não poderá aumentar o salário dos médicos. E vai ter que devolver esse valor, secretário, que recebeu a mais? Como que fica? O Ana, o que estamos aguardando é ainda o que foi decidido ontem, assim que a gente for oficiado, aí nós vamos ter essa informação. Na verdade, o primeiro pedido é que se retorne o salário ao valor inicial de R$ 21 mil, no caso do prefeito, e que se devolva. Então, a gente está analisando, ainda está aguardando essa decisão, mas a gente teme também que tenha que ter, tem essa situação de ter que devolver o recurso que foi pago. E para os médicos também, porque eles passaram a receber um valor maior desde que o projeto foi aprovado. Provavelmente, eles vão ter que devolver esse valor também? Como eu disse, essa situação a gente tem que aguardar receber da Justiça para ver o que vai estar proposto na ação. Se tiver alguma coisa nesse sentido, aí a gente vai ter que analisar se vai recorrer ou não, mas assim, a gente tem que aguardar essa decisão. Como eu disse, ontem foi votado e a gente sabe que foi votado e foi suspenso. Mas a gente ainda não foi oficiado, a prefeitura não foi oficiada aí. Secretário, porque hoje tem médicos em Três Lagoas que eles querem receber, precisam receber mais do que R$ 21 mil, que hoje é o salário do prefeito, né? Tinha sido aumentado para R$ 34,5 mil. Eles estavam recebendo esse valor? O ano funciona assim. Quando os médicos são contratados, o que é pago para os médicos é salário. Então, o salário é reajustado de acordo com a inflação e as negociações que o prefeito vem fazendo ao longo do tempo, todo ano. No mais, o subsídio, ele está congelado desde 2009. O subsídio não tem acompanhado essa questão da inflação. Então, o subsídio parou do prefeito em R$ 21 mil e os médicos vêm crescendo. Era R$ 17, R$ 18, R$ 21. E aí tem aquela questão da progressão, da formação dos médicos, eles têm um curso específico. Então, tem médico que recebe R$ 30, R$ 32, R$ 28 e nessa situação a gente não consegue mais pagar esse valor. Eles vão ficar limitados. Então, todo o trabalho que for feito, quando chega no teto do prefeito, a gente limita isso. Se trabalhar acima disso, se ele fizer lá um salário de R$ 25, por exemplo, eu limito no valor do prefeito. R$ 4 mil ele não recebe. Eu não consigo pagar. Não posso pagar. Eles não recebem esse valor. Eu me recordo, inclusive, que na época da aprovação desse projeto, um grupo de médicos, funcionários da saúde compareceram à Câmara, né? Porque eles reivindicavam isso mesmo, esse aumento salarial. Tem alguma alternativa? Vocês estudaram alguma alternativa para esse problema, para fazer com que Três Lagoas não perca esses médicos, para que eles possam receber de acordo com o que eles estão trabalhando? Porque muitos não querem prestar serviço justamente por conta da questão salarial. Uma forma que vocês encontraram foi aumentar o subsídio do prefeito para esses médicos receberem mais. Teria uma outra solução, uma outra alternativa para isso? Ana, em mais de dois anos, eu acredito que nós fizemos todos os esforços, analisamos todas as possibilidades, né? Contratamos consultorias, pessoas especializadas na área, para que pudesse falar para a gente o que a gente consegue fazer nessa situação. E a única forma realmente é aumentando o subsídio do prefeito, para que eles tenham um teto maior de salário. Eu não tenho uma outra forma. A gente tentou analisar para pagar como produtividade, como verbo indenizatória. Infelizmente, não existe nenhuma forma de se pagar a não ser pagar em folha de pagamento. E a folha de pagamento, que é salário, está limitada a isso. Está limitada ao teto do prefeito, ao salário do prefeito. Tem muitos médicos, muitos profissionais nessa situação já ganhando igual o teto do prefeito ou já estava passando o teto do prefeito? Ana, os profissionais da saúde, principalmente os médicos, o que acontece? Às vezes eles desempenham mais de um, eles têm mais de um vínculo com a prefeitura. Nessa questão do vínculo, então, eles têm um vínculo, de repente, trabalhando em uma unidade de saúde e também fazem plantão lá na UPA. O que acontece é que eles não vão querer pegar esses plantões, porque se eles pegarem os plantões, eles vão ultrapassar o teto, o valor. E aí eles não vão querer trabalhar para não receber. Ou seja, qualquer profissional, né? E os médicos, como eu falei no início, os médicos são profissionais, são necessários. Então, a gente não tem uma quantidade de médico excessivo. Então, nós temos alguns médicos que têm dois vínculos na prefeitura e esses médicos, com essa limitação de salário, eles vão ser barrados nisso, né? Lembrando que não é só isso, né? Fala-se assim, o nosso município tem uma saúde financeira, né? É saudável, tá? Sim, nosso prefeito, por exemplo, neste momento, está indo para Brasília, em busca de recursos. É uma pessoa que busca recursos, é uma pessoa que está sempre atrás, para que atenda toda a demanda da saúde. Sabemos que a saúde nunca estará, como ele mesmo fala, o prefeito sempre fala, nunca estará 100%. E a gente faz de todas as formas, analisa tudo o que a gente pode para que esses médicos tenham a oportunidade de desempenhar um bom trabalho. Mas o que a gente esbarra é na legislação. Então, infelizmente, isso é lei. Então, esses médicos teriam que ficar só com um contrato com o município? É, a maioria deles acaba reduzindo um vínculo, porque eles, como eu disse, com um vínculo, eles vão chegar ao piso, ao teto do prefeito já. Aí, depois que ultrapassa isso, ele vai trabalhar em outro plantão, vai fazer um plantão na UPA, por exemplo, e não vai receber, porque esse plantão ultrapassa o vínculo. No caso, o município teria que contratar mais profissionais, então, para atender, por exemplo, para os plantões da UPA? O que a gente, às vezes, pode buscar é essa alternativa de ter outros profissionais. Mas aí, assim, teria que buscar profissional fora, e o nosso temor é que em um curto espaço de tempo a gente não consiga resolver isso. Aí a gente tem esse impacto com os médicos e a gente possa ter um embate, e ter uma situação de ter o serviço da saúde nas pontas prejudicado. A gente, às vezes, deixar de ter o atendimento, porque a gente não vai ter o profissional em função dele não receber para trabalhar, porque vai ultrapassar o tempo. E é complicada essa situação, porque os médicos também não vão querer vir de fora para só tirar plantão na UPA também, né? Exatamente. E, assim, lembrando que na gestão Ângelo Guerreiro, é a gestão que mais deu posse estourado no município. Nós já estamos chegando a 2 mil posses de concurso, dessas 2 mil posses, mais de 40% é na área da saúde. Então, nós temos muitos profissionais, muitos profissionais que desempenham o trabalho. E aí a gente, às vezes, é ter esse profissional, como você falou, eu posso ter aqui no entorno, aqui, algum médico de, sei lá, da região, aqui de Castilho, Andradina, da Ilha Solteira, mas eu não acredito que tenha muitos profissionais, porque eu acredito que lá eles também estão passando por uma situação parecida. E aí um profissional não vai vir de São Paulo só para fazer plantão aqui. Geralmente eles vêm para trabalhar no hospital, é clínica, uma série de coisas, né? O médico é um profissional, né, que ele é muito requisitado nesse aspecto. Então a gente sabe que ele trabalha, como você falou, às vezes trabalha no hospital, tira plantão no hospital, aí tem a clínica que ele atende e também tem um vínculo com a prefeitura. Muitos, como eu disse, tem mais de um vínculo com a prefeitura. O que vai acontecer agora, o que a gente teme acontecer, é que com essa limitação eles não vão conseguir executar mais de um vínculo, não vão conseguir realizar esses plantões, e essa limitação vai prejudicar o atendimento à população. É isso que a gente tem. Pois é, e a gente já tem falado bastante dessa situação da saúde, inclusive da dificuldade que o município tem para contratar alguns médicos, principalmente especialistas. E a situação deve se agravar um pouco mais, então, na área da saúde, secretário. A gente acredita, a gente tem um entendimento, pelo que a gente já vem estudando ao longo do tempo, que podemos, sim, ter um prejuízo, ter um problema para atendimento à população. Você colocou bem aqui a questão dos especialistas. Então nós não temos muitos especialistas em determinadas áreas. E se a gente for colocar essa pessoa para fazer tudo o que precisa, ela vai estar limitada, vai ter o salário limitado. E ela, com certeza, não executará todos os trabalhos que a gente precisa. Mas de qual que está o salário do médico que o município tem oferecido? Olha, é como eu disse, o salário de 20 horas, de 40 horas, que é um médico que trabalha 8 horas por dia, esse salário já chega perto dos 25 mil reais. Aí quando busca essa questão do enquadramento, ou seja, que ele tem ainda mais a progressão, às vezes tem a parte de ele fez uma especialização, fez um mestrado, fez um doutorado, quando ele faz isso, esse salário ultrapassa os 30 mil. E eles vão ter esse salário limitado. Então para atender no postinho de saúde, hoje 8 horas, é o salário de 25 mil. É, em torno de 25 mil. Vai ter que ficar em torno de 21, que é o teto do salário do prefeito. E esses médicos estão cumprindo a carga horária de 8 horas? Estão ficando 8 horas para receber esse salário nos postos? Hoje a gente faz um controle muito rigoroso com essa situação. A gente cobra muito essa situação do cumprimento de carga horária, até em função do que não é a prefeitura. Então a gente já sabe que o concurso prevê isso, mas a gente tem um olhar muito firme do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas, em função do cumprimento dessa carga horária. A gente trabalha, mas a gente desenvolve uma parceria muito boa com esses profissionais, de tê-los atendendo dentro da unidade, e que eles cumpram a carga horária. Então a gente não tem tido problema com esses profissionais. Tivemos já alguns problemas no passado, mas hoje a gente trabalha bem alinhado com esses profissionais, eles desempenham o trabalho e cumprem a carga horária. Que bom, porque no passado não é o que acontecia, né? O médico ia lá, atendia 5, 6, 10 pacientes, ia embora, recebia o seu salário, não cumpria a carga horária de 8 horas. Cobram também, mas é importante também que eles cumpram a sua função, né? A sua jornada de trabalho, e atenda o número ideal de pacientes, né? É, a gente faz uma cobrança muito grande nisso, como eu disse, é em função, assim, se a gente for analisar, nós já temos portarias que falam de sistema de pontos, outro sistema de controle, que a gente coloca o máximo de sistema que a gente pode, além da gestão do coordenador, da unidade, para fazer a gestão não só na saúde, em todas as áreas, né? Mas a gente sabe que nós temos. Temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas, e temos a população. A população está de olho nisso, a população também ajuda a fiscalizar, que às vezes o guerreiro coloca muito isso, que é importante a pessoa que está do outro lado e nos critica, porque isso às vezes nos dá um alerta daquilo que está acontecendo, às vezes, por ser muito grande, Três Lagoas, hoje nós temos mais de 170 prédios espalhados pela cidade, e a gente não consegue ter um controle disso em tempo real, apesar do sistema que temos de 900, quase mil câmeras que nós temos hoje, que nós fazemos um monitoramento 24 horas de todas as unidades, mas uma coisa ou outra acaba escapando. É importante, né, que em frequentes postinhos de saúde, quem marca a agenda, sua consulta aí, verificar se o médico está atendendo 8 horas, ele ganha para isso, viu gente, esse salário de 20 e poucos mil para atender 8 horas, é importante que a população também fiscalize se está sendo cumprido. Além dos médicos secretários, outros profissionais também, educação, por exemplo, estão nessa situação e podem ser afetados também por conta dessa decisão do tribunal? Temos sim, nós temos alguns profissionais de carreira da educação, que são profissionais que também têm um salário muito alto, não são muitos, principalmente na educação, não são muitos. Acredito que não passe de 10 pessoas, mas a gente também, essas pessoas também vão entrar na mesma situação, vão ter limitação com o salário do prefeito. Teriam as duas áreas, saúde e educação? É, principalmente as duas áreas, que a gente tem uns cargos do passado que tem um salário bem alto. Esses salários aí teriam essa limitação no salário do prefeito. E a prefeitura pretende recorrer nessa decisão do tribunal? Cabe recurso ainda ou não? Ana, como eu disse, a gente vai aguardar o que vem do tribunal para ver se cabe recurso, se convém ter alguma coisa. Então nós temos que esperar esse ofício chegar, chegando oficialmente para nós, aí o nosso jurídico vai fazer uma análise para que tome uma decisão juntamente com o nosso prefeito. Bom, secretário, já que a gente está falando dessa questão de contratação, de profissionais, enfim, recentemente até a gente conversou com a secretária de saúde, ela falando justamente sobre essa dificuldade, né, de contratar alguns profissionais, principalmente algumas especialidades, e disse que um processo seletivo seria aberto, já tem previsão para quando esse processo seletivo vai sair, a prefeitura pretende fazer mais concursos ou contratações, como que vai ser agora nessa reta final da gestão do prefeito? Colocando na linha do tempo, nós estamos com o concurso aberto, ainda temos profissionais para convocar, demos posse já, nos últimos dois meses foram duas posses, hoje já temos cerca de 1970 pessoas empossadas somente na gestão guerreiro, isso eu estou falando de concurso, né, e temos dois processos seletivos que estão na fase final, estão montando comissão, vai para publicar o edital, estamos só preparando o edital, que a gente faz sempre isso com muita cautela, para que a gente não tenha problema. Então um deles contempla algumas atividades da educação e da assistência social e o outro processo seletivo ele contempla a área da saúde, com um atendimento diferenciado que vai acontecer, eu até não me lembro o nome do programa, que é um programa do governo federal, que vem recurso para o município e esse recurso vai ser para a implantação desse sistema nas pontas. Acho que nós vamos começar com quatro unidades atendendo nas pontas e esse processo seletivo está na fase final, está no forno, está saindo já. Sai para esse ano ainda? Sai para esse ano? Não, a gente acredita que talvez esse mês ainda a gente consiga publicar o edital já com os prazos. A saúde tem nos cobrado muito isso, mas assim, a demanda é muito grande e a nossa secretaria passa apertado às vezes com essa demanda, porque é concurso, é processo seletivo de um, é contratação, é análise, estamos fazendo um estudo, por exemplo, do plano de cargos e salário, então a gente tem muita demanda e com isso nós estamos na fase final. Isso está no forno, deve estar saindo, e eu acredito que se não sair esse mês, no começo do mês que vem não passa. Esse processo seletivo seria quantas vagas, secretário? Eu acredito que nós vamos colocar, é que nós fizemos uma fase inicial, depois ele voltou para a saúde para fazer as análises finais, mas eu acredito que em torno de 60, 70 vagas. Isso para a saúde e assistência? Só para a saúde. Só para a saúde. O outro processo seletivo é da educação, aí a gente tem que analisar a quantidade de vagas, esse eu não tenho o número aqui para te falar. Sai para esse ano também? Também, deve sair mais ou menos junto, os dois processos. Concurso público, agora não? Eu acredito que não tem concurso por enquanto, a gente está ainda com o concurso aberto, nós temos muitas oportunidades, muitas vagas para chamar, que a gente tinha colocado no concurso, nós fizemos um concurso bastante robusto, e esse concurso ainda está nos atendendo na maioria dos cargos. Então, assim, algum cargo que tiver, se a gente tiver uma demanda extra, uma necessidade especial, aí nós devemos sim fazer alguma coisa e talvez saia um novo concurso, mas não temos garantia. Por enquanto, não está no nosso plano nenhum concurso. O processo seletivo seria para qual período? Quantos anos? O processo seletivo, ele contempla, geralmente a gente coloca um ano prorrogável por mais um ano, né? Então, esse processo seletivo deve atender dois anos. Hoje, qual que é o número de servidores na prefeitura de Três Lagoas? Olha, o número de servidores da prefeitura já ultrapassa, os cinco mil, nós fechamos o mês agora, estávamos com cinco mil duzentos e trinta e dois servidores. Quantos concursados, quantos contratados? Cerca de três mil e quinhentos concursados, o restante é contratado. E dentro dos contratados, é importante ressaltar que nós temos os comissionados, nós temos comissionados, são os servidores de livre indicação do prefeito, né? Então, o secretário é um comissionado, um diretor é um comissionado, e temos as pessoas que são contratadas da saúde. Por exemplo, esse processo seletivo, eu vou colocar contratado, então isso aí é um contrato temporário, então a gente vai buscar contratado. E tem também da educação que a gente chama no artigo 100. O artigo 100 é, eu tenho um concurso, mas eu tenho uma pessoa grávida, que ela ficou grávida, então para substituir aquilo, eu chamo alguém da fila do concurso. Então esse é o artigo 100. Então isso aí, eu tenho mais uma turma também, que eu chamo aí, todo ano, mais umas quatrocentas pessoas. Apesar de que na educação, nós estamos trabalhando para colocar concursado no máximo de local onde a gente consegue adequar. A gente analisa muito a situação, como eu disse, para substituir uma grávida, de repente eu coloco um convocado só. Mas para uma pessoa que aposentou, essa eu tenho que chamar um concursado. Uma pessoa que veio a óbito, esse é um concursado. Com esse número de servidores, mais de 5 mil, a folha de pagamento, ela não está alta, já não está chegando ao limite do teto prudencial, secretário? O limite da responsável fiscal? O nosso prefeito, como eu disse, ele é um prefeito de muita ação, é um prefeito de muita entrega, mas ele nos cobra muita cautela, muita análise. Então a gente trabalha muito junto, alinhado com a saúde, nesse caso, e também alinhado com a secretária de Finanças, para que a gente não tenha, não corra o risco de ultrapassar essa margem. Então todas as nossas negociações, todas as coisas que a gente faz dentro da administração do prefeito Ângelo Guerreiro, a gente sempre tem muita cautela, para que isso não aconteça. Hoje estamos aí em torno de 47%, 48%, e trabalhamos sempre com muito cuidado, para que a gente não ultrapasse a margem. Chega a quanto o valor da folha de pagamento? A folha de pagamento, hoje, a gente fechando o ano, nós devemos chegar a uns 490 milhões. Hoje é o maior impacto, eu comento às vezes lá, que fazemos gestão do maior recurso da prefeitura. Então praticamente, 50% quase do orçamento da prefeitura está na folha, como eu falei, em torno de 48%. Então estamos falando em 480, 490. Isso porque a gente é muito cobrado pelo prefeito, com a questão de redução de custos. Então a gente trabalha com redução de custos de hora extra, a gente trabalha com redução de custos na educação, com hora excedente, a gente trabalha tentando reduzir a questão de, ah, se analisa se insalubridade é devida mesmo ou não, que isso não é salário, é para complementar, para pagar para aquela pessoa que está exposta ao risco. Então a gente analisa todas as vertentes, uma determinação muito forte do prefeito Ângelo Guerreiro. Nós não podemos abusar, e a gente tem conseguido ter isso muito controlado, porque essa cobrança é muito firme por parte dele. Ele não abre mão disso, e a gente precisa ter, até quando a gente fala, né, de ter que pagar um profissional que é mais caro, um profissional que custa mais, né, e diga-se de passagem, é importante ressaltar, porque às vezes vem assim e fala, ah, mas o médico ganha muito, o médico... Gente, isso é o mercado. Então toda função, ela é baseada no mercado. Então o mercado é que diz o que a gente paga para o profissional. Não é a Prefeitura de Três Lagoas que define. A gente precisa pagar mais para ter o profissional que faça o que você falou, um trabalho com qualidade, dentro do horário que a gente precisa, e trabalho contente, porque se o cara está trabalhando lá e não está recebendo por aquilo, ele vai trabalhar chateado. Para ele não é bom, para nós muito menos. E a população é que vai sofrer lá na ponta, que vai responder por isso. Exato. Agora, para resolver esse problema, dessa questão do subsídio do prefeito, dos secretários e dos médicos, para o próximo ano, um novo projeto deve ser aprovado nessa legislatura, aí sim terá validade para a próxima. Na verdade, o que a gente acredita é que já vai estar valendo, essa lei já tinha uma postura para valer para 2025, para o ano que vem não. Então o problema é esse ano mesmo é porque não se pode aprovar o salário no mandato atual. O prefeito não pode aumentar o seu salário nessa legislatura, tem que ser de uma para a outra. A suspensão, como eu disse, a gente não foi oficiado, mas a gente entendeu que a suspensão vem em função disso, de estar contrariando a lei que não poderia ter aprovado na mesma legislatura. Tanto que da Câmara é isso, dos vereadores vai valer só para a próxima legislatura. Dos vereadores também foi aumentado o salário dos vereadores e o subsídio, só que só vale para a próxima legislatura. Exatamente. Bem explicado, gente. Então isso deve trazer um impacto na área da saúde, se vocês sentirem alguma falta de médicos. É importante esse trabalho que a Prefeitura faz também de informar a população com antecedência. Isso é importante porque às vezes as pessoas vão chegar lá na UPA, não vai ter médico, o SAMU pode ter algum problema também. E é importante alertar a população para que as pessoas não sejam pegas de surpresa. Exatamente. O objetivo da nossa vinda aqui é justamente alertar para que isso... Porque isso pode acontecer. Então a gente já teme que pode acontecer isso. Então nós já estamos trabalhando também, analisando as possibilidades. Estamos junto com a Secretária de Saúde, a Secretária de Financiamento, nosso jurídico, trabalhando todas as possibilidades para que a gente não corra esse risco, para que esse impacto não chegue na população, que é a parte mais sensível, é a parte que vai sentir mais se acontecer algum problema. Esse pessoal que está lá na Vila Verde, que está na Vila Alegre, que está às vezes na Vila Piloto, que está no Novo Oeste, que o pessoal da ponta, esse pessoal é o que mais sente, porque chega neles primeiro. Tá certo. Obrigada, secretário, pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. A gente conversou ao vivo hoje com o secretário de Administração, Gilmar Tabone, falando sobre essa decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que não autorizou o aumento no subsídio, no salário. Vamos falar o popular para as pessoas entenderem, do prefeito, dos secretários também. E isso deve trazer, então, impacto em outras categorias também, em especial para a categoria dos médicos, que não poderão ganhar um salário maior do que o salário do prefeito. Agora são 7h42, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural, a Três Lagoas Solar tem a solução para você. Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp. 679-9895-5576. RCN Notícias Agora são 7 horas e 44 minutos, 7 horas e 44 minutos. Alfredo está aí? Vamos lá, então. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que está nas ruas da cidade. Tem mais informações para a gente? Oi, Alfredo, é com você. Olá, Ana. Ontem, a Polícia Civil recebeu duas vítimas que estão acusando um líder religioso de estar praticando charlatanismo. De acordo com os bolestins de ocorrência, a primeira vítima, uma mulher de 45 anos, relatou para o delegado de polícia civil que teria procurado este guia espiritual para resolver um problema de um familiar que estaria com câncer e que ele teria prometido a cura e teria cobrado dois mil reais pelo trabalho. Depois de pagar o trabalho e fazer tudo aquilo com que a mulher havia acordado, o homem passou a cobrar mais mil reais para fazer ainda mais alguns trabalhos que, segundo ele, seria necessário. A mulher se recusando a pagar porque não estaria vendo surgir efeito no familiar que estaria doente, o mesmo começou a intimidá-la e persegui-la, segundo ela relatou na delegacia. O boletim de ocorrência foi feito e a polícia civil abriu inquérito para investigar esse líder religioso de 55 anos que também contra ele está pesando uma outra denúncia de uma outra mulher de 43 anos que teria o procurado após ter alguns problemas com o filho, problemas financeiros e ele ter prometido que ajudaria o rapaz a passar desse momento, dessa fase difícil. Após pagar aproximadamente mil e quinhentos reais, não resolver a situação do mesmo, a mulher teria questionado e o homem não gostando teria passado a criticar a mulher nas redes sociais e por WhatsApp a persegui-la. A mesma se sentindo intimidada procurou a DEPAC e registrou o boletim de ocorrência. E o SIG, Ana, no final da tarde de ontem, fez uma apreensão de tráfico de drogas ali no bairro Orestinho, onde um homem que estava sendo investigado foi abordado na residência dele durante revista. Foram encontrados 43,5 gramas de maconha em cinco cigarros separados, o mesmo a priori teria dito que era usuário, o cigarro seria para consumo pessoal, mas na delegacia teria dito ao delegado, segundo o depoimento colocado no boletim de ocorrência, que ele teria confessado que vendia algumas porções, alguns cigarros de maconhas para alguns conhecidos que pedia de vez em quando ali no final de semana e esporadicamente, mas que ele não teria um ponto de venda de torpecentes ativo. Assim, o rapaz acabou sendo registrado do uso de entorpecentes para o tráfico de drogas e vai responder a esse processo em regime fechado até que passe pela audiência de custódia. Ana, essas foram as principais ocorrências que tivemos nessas últimas 24 horas. Havendo mais informações, terá atualizações no site JP News e também todas as atualizações do dia e dessa manhã lá no TVC agora que começa a partir das 11h. uma ótima manhã para você e a todos. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. 7h47 agora, 7h47min. A gente fala agora sobre uma campanha solidária que tem ajudado a salvar vidas. É a Corrente Solidária e incentiva empresas e colaboradores a doar sangue. Vamos acompanhar a reportagem. Toda a campanha de doação de sangue é muito bem-vinda no Emossu de Três Lagoas. Mas antes de doar é preciso que os organizadores comuniquem o hemonúcleo, já que o sangue é um líquido tão precioso como explica a coordenadora Carine Barros. É muito importante toda a campanha sim é muito bem-vinda, mas principalmente é importante fazer primeiro contato aqui no Emossu para que a gente possa fazer o atendimento adequado desses doadores, agendando esses doadores, para que a gente tenha um quantitativo de bolsas para aquele dia e que a gente não perca essas bolsas. Ou seja, não adianta eu produzir 100 bolsas num único dia e no outro dia ter apenas duas. Então, para que a gente possa dividir os doadores de forma a ter uma quantidade de bolsas que atendam os hospitais de forma adequada. Doar sangue é um ato de profundo simbolismo por transmitir empatia e compromisso com a vida. E é normal que as pessoas se reúnam para realizar este ato tão bonito que é doar sangue. Nesta empresa de Três Lagoas, uma campanha tem como objetivo estimular que seus colaboradores sejam doadores. Essa corrente solidária já tem 11 anos e tem adesão de todos os funcionários, como conta a gerente Rosângela Gusmão. Em toda a rede são muitos funcionários. Eu não vou saber te falar a quantidade exata, mas o ano passado nós tivemos 63 doações. Então, você imagina cada doador salvando quatro vidas, o quanto de pessoas não foram ajudadas. A ideia nasceu na matriz em Campo Grande e rapidamente se espalhou pelas lojas em todo o estado. Aqui na filial de Três Lagoas, sete funcionários são doadores constantes e a ideia é que este exemplo também se espalhe por todo o comércio da cidade. E um dos desafios da campanha é desmistificar os boatos que cercam a doação e o medo da agulha. A própria Rosângela teve que superar esses traumas. Isso, aconteceu inclusive comigo. Eu já tenho 55 anos, o ano passado foi minha primeira doação e essa doação aconteceu justamente pelo incentivo do proprietário da Zornimate e de um outro funcionário que, assim, explanou bastante a doação de sangue porque é interessante, você tem uma vida normal, você não pensa no próximo nesse sentido. Só que já aconteceu comigo, com a minha família, mas depois da minha primeira doação. Então é muito importante, é importante saber que você só vai fazer o bem. E quem ajudou a Rosângela a superar esse medo foi o amigo de serviço, o do Alisson Ferreira. Ele é motorista na empresa e doador de sangue há três anos. Então, eu já era doador antes de entrar aqui na Zornimate e a gente teve uma reunião mensal com o nosso gestor e ele falou para a gente sobre a campanha solidária que a empresa fornecia. E assim, convidando nós todos aqui da equipe para poder participar da ação solidária. E nisso, a gente foi, estamos aí até hoje, já está com dois anos, nós homens doamos a cada 60 dias, as mulheres a 90, que são três meses. Mulher com doação de três vezes no ano e o homem com quatro vezes. E estamos aí até hoje. Iniciativas como essas recebem o selo Conexão Emossul, destinados para empresas e instituição em parceria com a vida e responsabilidade social na causa do sangue, como explica a coordenadora do Emonúcleo. Sim, é muito importante, nós temos várias empresas e fábricas aqui que são parceiras, essas parcerias são fundamentais para o nosso atendimento aos hospitais, de sangue aos hospitais e é uma forma que a gente tem de agradecer essa parceria é fornecendo esse selo Conexão, que são várias categorias que as empresas vão estar concorrendo e está em edital público e a gente entrega como uma forma de agradecer e de entender o papel social dessas empresas. Então é muito importante essas parcerias para nós, das empresas, seja dando suporte financeiro, ajudando filantropicamente com alguma doação ou principalmente também na marcação de campanhas. É importante que todos façam sua parte social. O Emoçu de Três Lagoas atende não somente o município, mas outras cidades próximas como Brasilândia, Bataguaçu, Santa Rita do Pardo e Selvíria, além de trabalhar em rede com outros Emonúcleos do Estado. Neste momento, o Emoçu de Três Lagoas está precisando de sangue do fator negativo, como o O negativo. Agora são sete horas e cinquenta e dois minutos, sete e cinquenta e dois. Gente, ontem aconteceu mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagoas, e na sessão de ontem alguns projetos foram aprovados, outros entraram em tramitação por parte de algumas comissões, e durante a sessão de ontem um projeto que destina recursos 55 mil reais para a realização de um evento de ciclismo em Três Lagoas foi aprovado. Durante a sessão ordinária, os vereadores aprovaram três projetos. O primeiro, um projeto de decreto legislativo que regulamenta e define requisitos de acordo com a técnica legislativa para a concessão de honrarias. Na sequência, foi analisado e aprovado o projeto de resolução que dispõe sobre a alteração no regimento interno da Câmara Municipal, o qual faz adequação na redação do artigo 53, definindo autoria de projetos de decretos legislativos referentes a honrarias e ainda o limite de apresentação de moções por vereador após a apresentação de uma moção de pesar. Por fim, foi aprovado um terceiro projeto que autoriza o município a firmar termo de contribuição com a União Três Lagoense das Associações de Moradores à UTAM Entidades Sem Fins Lucrativos para a realização do Eucalipto Raide evento de ciclismo que acontecerá em outubro em Três Lagoas. O presidente da UTAM Celso José explicou o porquê do repasse ser feito através desta entidade. Um dos principais papéis da UTAM hoje é ajudar no fomento do esporte ajudar no fomento daquelas entidades que são vinculadas à UTAM. Então como a UTAM tem extremamente regularizado a gente está nesse caminho que para hoje se ter recurso público a gente sabe que tem alguns ritos que precisa se cumprir. Vai chegar o momento que a Associação Eucalipto Raide vai tocar esse evento sozinha. Enquanto isso a UTAM vem dando esse suporte esse respaldo para a execução do terceiro Eucalipto Raide na cidade de Três Lagoas. O Eucalipto Raide de mountain bike é um evento para movimentar o esporte. O presidente da Associação do Eucalipto Raide Joana Costa destacou a importância do recurso destinado pela Câmara para a realização do evento. Esse recurso na verdade é o startup do nosso evento. A gente estava tudo no papel já tudo organizado só aguardando a aprovação dos vereadores. Eu queria aqui agradecer a todos os vereadores que nos apoiamos já estamos no terceiro ano de evento para fomentar o turismo aqui na nossa cidade. O ano passado tivemos 40 cidades da região mais de 300 atletas e esse ano uma novidade que o ano passado não teve vai ser o Try One corrida de rua. Vamos ter a corrida de rua de três modalidades 5KM 10KM e a caminhada. O vice-presidente da associação Alex Danta deu mais detalhes de como será o evento em Três Lagoas. Nossa cidade muito precária nesse tipo de evento de ciclismo e tal então nós resolvemos há três anos atrás tinha um outro parceiro da gente também resolveu trazer isso para a cidade então o terceiro ano consecutivo há dois anos consecutivos a Câmara e a Prefeitura Municipal nos apoia agradecer a todos os vereadores envolvidos então o que acontece é fomentar o esporte na nossa cidade e o turismo então esse ano ano passado nós fizemos no Arapuá esse ano vai ser no Balneário Municipal então nós vamos contar com dois dias vai ter a corrida Kids no sábado no domingo vai começar com o café da manhã as corridas depois vai ter um almoço com som ao vivo e depois já vai fazer uma parceria com o turismo para continuar o tardezinha lá ou seja continuar o som para todo mundo que é da cidade vai ter comidas cobes e bebes vai ter um bar então assim realmente fomentar e mostrar para todas as cidades na região o potencial do nosso turismo ainda falando sobre o esporte 7h56 uma equipe de jiu-jitsu aqui de Três Lagoas conquistou 17 medalhas durante um torneio nacional acompanhe a reportagem para o grupo de lutadores o momento agora é descontração e de celebrar a conquista da medalha de ouro no torneio nacional centro-oeste de jiu-jitsu disputado em Campo Grande a equipe Tatu Fight Team representou Três Lagoas no campeonato com 40 atletas destes 17 subiram no pódio resultado positivo para o jiu-jitsu da nossa cidade como explica o sensei Erasmo Pereira o Tatu com certeza a gente foi uma dessa vez com uma equipe bem consistente mesmo fomos 40 atletas da nossa equipe em si de outras equipes também foram atletas juntando mais uns 10 e da nossa equipe subiram ao pódio 17 atletas sendo 7 campeões 8 vice-campeões e 2 terceiros colocados então foi um resultado bem positivo muito bom sinônimo de muito trabalho treino duro De Três Lagoas foram 40 atletas que participaram do campeonato nacional centro-oeste desses atletas 17 subiram ao pódio destaque para todas as categorias infantil feminino e também o masculino uma dessas medalhas de ouro é da Isabela de 9 anos que competiu pela primeira vez foi muito bom assim você tem uma confiança quando você ganha para ir para mais campeonatos é muito bom ganhar mas você tem que saber perder também De acordo com o sensei o campeonato nacional foi duro pois reuniu atletas de vários estados e países vizinhos como o Paraguai mesmo assim os nossos lutadores fizeram bonito dentro do tatame medalha de ouro para Manuela Cedras Ferreira Isabela Mata Oliveira Camargo Rayumi Fonseca de Jesus Lucas Bernardino Sankson Eduardo Henrique Guarnier Figner de Luna Antônio Erasmo Pereira João Vitor de Oliveira Freitas Santos Campos outros atletas conquistaram medalha de prata e de bronze João Freitas é colecionador de títulos ele também esteve no Nacional Centro-Oeste e conquistou mais um título para a sua carreira e ressalta o trabalho que vem desenvolvendo no esporte colocando o jiu-jitsu de três lagos em alto nível o nível aqui na cidade é o reflexo do resultado nas competições que a gente vem se destacando já tem várias competições que a nossa equipe vários atletas da nossa equipe estão indo e estão se destacando e hoje aqui no estado a gente está tendo um nível muito alto a gente tem muitos atletas que hoje até moram fora do país que voltam fortalecem esse campeonato por exemplo veio uma galera do Rio de Janeiro veio uma galera de outros lugares do Centro-Oeste inclusive a minha final da categoria foi com um atleta do Rio de Janeiro e a gente sabe que o Rio de Janeiro é o berço do jiu-jitsu então se está vindo aqui e está competindo com o pessoal do Rio de Janeiro a gente está competindo no mais alto nível está conseguindo ganhar às vezes às vezes perde ali uma diferença pequena mas a gente está sempre se destacando está sempre conseguindo chegar e é o que está acontecendo aí né nosso nível está bem legal 7h59 agora gente atenção hoje a Casa do Trabalhador de Três Lagoas tem 222 vagas disponíveis tá quero agradecer aqui o diretor Jean Carlos né Jean obrigada pela audiência pela sintonia e nos informando aqui sobre as vagas 222 oportunidades de emprego com destaque aqui hoje gente 36 vagas para pedreiro tá atenção você que é pedreiro olha só 36 vagas na Casa do Trabalhador 10 vagas para repositor de supermercado 18 vagas para operador de caixa são muitas vagas tem operador de Lava Jato Brisa 18 vagas também muitas oportunidades mesmo para hoje mecânico de manutenção você está desempregado auxiliar de linha de produção olha só várias oportunidades em diversos setores é só dar uma passadinha na Casa do Trabalhador na rua Munir Tomé no centro da cidade para ter mais informações já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quarta-feira e até amanhã o RCN Notícias apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado